Música Olhar de Paris pra vocês aqui com as novidades do final de semana e mensal da cidade de Luiz Olha só as cores em evidência, o rosa aqui maravilhoso com essa mistura de brilho, de bege, de vermelho Os detalhes dos presentes de Natal também, o vermelho pudré, o amarelo com dourado, todas essas cores em destaque O prateado, o azul preto, olha que detalhe bonito desse cinto em destaque que está tendo aqui em todas as revistas Esse lado bem feminino da cintura bem marcada, todas essas opções como sempre Mais um colorido aqui, cucu, cocô, o rosa shocking e a tucha do Gina Com as pérolas dessa maneira bem moderna, amarrada como o Lanvin já fez também Aqui a moda, voltando como sempre, a moda tem uma referência histórica Quem estuda moda sabe muito bem que tudo que se passa hoje tem uma base no passado É lógico que você pode ter uma visão futurista, mas se não tiver o passado não tem futuro É isso, é pra moda também Esse detalhe aqui super moderno, aqui colorido, com pérolas da Chanel Aqui também todos esses detalhes dessas pulseirinhas finas, aqui altamente em destaque Usadas sobrepostas umas sobre as outras, com pérolas preciosas, diamantes, só bijuteria Altamente em destaque, aqui também o Lobby Story, aqui esses brincos que pegam a orelha O lobo da orelha inteira, no tamanho, numa versão maior e numa versão menor Aqui perguntando uma polêmica, que se pode usar o patchwork de flores Olha só, essa maneira aqui, essa modelo tá vestida, eu acho super interessante É verdade que é difícil porque dois coloridos, dois estampados, três estampados Você fica um pouco perdida, mas pode ter uma harmonia dependendo do fundo das cores E dependendo de como você se sente usando esse tipo de superposições e de coloridos Aqui falando também, realmente em destaque, o Bomberra Que foi criado nos anos 1950 pela força do ar americano e os pilotos da nave É realmente, é altamente em destaque desde o verão passado Eu adoro esse lado masculino-feminino, aqui é Mary Moreau Todo esse destaque aqui, dessa peça, altamente importante Aqui falando também dos quatro endereços de perfumes novos, de boutiques novas Aqui Água de Parma, Pierre Guillaume, Frédéric Mala, Jô Manola, o inglês Aqui também em destaque, boutiques maravilhosas em Paris Aqui a chevalier, esse tipo de anel masculino que hoje as mulheres também usam Que existe desde a antiguidade, altamente em destaque Esses anéis romanês que vem de Roma, que você pode usar em todos os dedos Aqui falando também uma tendência dos jogos, como é que se diz? Dos jogos infantis, esses jogos numéricos aqui em destaque, nos pullovers Realmente a moda sempre buscando a inovação Aqui também, Madame Figaro Preciosos modelos de joalheria, alta joalheria infinita Com grandes personagens como Emeline Valadra, em Dior, joalheria Maravilhosa com essa camisa branca Aqui também, Bella Adidas, maravilhosa com esse top aqui transparente E esse detalhe aqui em diamante Em diamante não pode ficar feio, né? Aqui também em destaque, a It Girl Bianca Randolina Adidas em Cartier Olha só que detalhe bonito Realmente a moda como sempre Oferecendo além da beleza das meninas A beleza de todos esses detalhes Aqui também em evidência A saia piçada Olha só E lã em seda E lamê Aqui realmente é uma tendência muito forte desse inverno Que também já teve no verão E também uma tendência muito forte aqui Agora são o look beckia Aqui não mais na frente das camisetas Mas aqui mostrando os mantôs Os detalhes dos gilesinhos Com mensagens escritas Realmente a moda sempre com novidades E aqui também uma polêmica Você pode ou não Colocar uma sandália Com meias Olha, eu acho que você pode tudo Se você quer E tem que ter uma harmonia É isso de descobrir De qual maneira fica melhor Esses looks aqui eu adorei Adorei esse cor de rosa com esse pink Esse também azul Tem que ousar E tem que ver se vai bem Para a pessoa que vai usar também Não é isso? Aqui também as bijuterias Mais elas são brutas Mais elas são bonitas Maravilhosas Maravilhosas Eu tenho um anel maravilhoso Feito por uma amiga amada e querida Bialice Duarte Que ganhou The Beers Internacional Com Topaz Imperial Olha aí Biazinha aqui em destaque Todas essas joias Brutas Você que já fez Há muito tempo Para mim Um anel maravilhoso Que eu arraso Onde eu vou Como sempre Um olhar de Paris Querendo acrescentar E aqui Um acréscimo Um acréscimo Para vocês Dange em Paris Aqui A exposição Do Petit Palais É desse grande escritor britânico Em destaque De moda Mas uma mulher Que sempre valorizou A arte E que ajudou Os artistas Que tem dificuldade E talentosos A Ines B Uma visão maravilhosa Também foi lançado Agora também Um American Dreamer Sonho americano Aqui Com o Tom Hilfiger Que saiu As memórias dele Maravilhoso O livro dele Olha só em destaque Aqui Esse trabalho dele Maravilhoso Como sempre Um olhar de Paris Querendo acrescentar Esperando Que realmente Vocês se sintam mais bem Se sintam melhor Cada vez mais Na sua própria pele Um olhar de Paris Para vocês